Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a... O tema é, a morte não é o fim, quem começa? Os prênus começam, certo? 45, não é o fim, não, não Pra me ajudar, clichê seria se falassem que a gente vive só uma vez Mas eu faço o verso que é reveria, aprendi comigo mesmo que A gente na verdade morre uma vez e vive todo dia Eu vim pra falar, esse pré-requisito que eu vim pra impactar Meus manos se mataram, infelizmente, mas eu espero que eu faça diferente Que eu não faça isso e faça o oposto, mano, que me ajudou infelizmente Hoje eu só carrego ele no rosto Esse aqui na minha mão é o Izzy, Caio Oliveira, que sempre teve comigo E o que eu disse pra ele, foi várias fitas tentando ajudá-lo Mas ele mesmo acabou de se matá-lo há um tempo E eu faço, não contemplo, o verso certamente que vem com discernimento Uma visão que eu quero passa pra mim e pra você Que a morte já tá morta, mas a vida vai morrer Que mal, tu melhor? Pode falar, aí, aí, só que é tipo assim, mano Eu chego no verso, faça poesia, a rima é lenta, é Porque mano, tamo com o sangue de mineiro, o mundo não é real Seremos inabaláveis em outro planeta Só dizendo, entendeu, na pista Só que eu te mato, parça, minha conquista Só que eu faço aqui, não proceder, é tipo genta Se a morte não é nada, eu aprendi a me matar, de viver Só que é no brilho desse lado, no verso, mano, há que não ver Só que a morte não é o fim Quando eu te mato, parça, que embrasa Você entende, parça, a morte não é o fim Tenho várias religiões, mano, dread, eu sigo a cultura rasta Bora lá, rapaziada Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Breno Diferentemente, quem gostou mais das rimas do K16 faz barulho